Bom, novamente em Palmas, o Pastoral da Criança Reunida, qual que é o objetivo principal de estar aqui? Então, o nosso objetivo, como diocese, coordenadora de setor, a gente está começando a fazer um novo molde na igreja, assim, na Pastoral, reunindo as áreas, então, assim, aproveitando, na verdade, essa oportunidade para estar reunindo mais municípios, mais coordenadores dos municípios, para poder estar fazendo formações com esses coordenadores municipais. E hoje, o nosso encontro aqui, a gente reuniu esses coordenadores, estamos reunidos em 10 coordenadores, em 10 municípios, representantes de 10 municípios, para estar estudando um novo documento do Papa, que é Amores Letícia. É um documento que fala sobre a importância da família para a igreja, então, isso a gente vai estar hoje estudando aqui no município de Palmas, com esses coordenadores da Pastoral da Criança. Mas também com o objetivo de trazer uma formação contínua para eles, eles precisam estar atualizados, para poder estar trabalhando com os líderes das comunidades, então, sempre isso é muito importante, a gente sempre pensa nisso também. Bom, a temática família, então, é primordial da reunião de hoje, praticamente isso. É, por a gente falar em Pastoral da Criança, mas a gente não deixa de ser Pastoral Familiar também, né? Porque a gente trabalha na Pastoral da Criança, a gente trabalha com toda a família. Então, esse documento do Papa, ele é muito importante, e a igreja toda precisa estudar esse documento, e inclusive nós, que somos coordenadores, né, de uma pastoral, a gente precisa também estudar e entender esse documento, o que o Papa quer nos falar sobre a família. Tchau. Tchau.